Eu gostaria de dirigir-me aos estimados integrantes do Exército Brasileiro e da Família Verde Oliva. Já se passaram quatro meses desde que começamos a realizar, diuturnamente, medidas de proteção à Família Verde Oliva e diversas ações de combate ao Covid-19 em todo o território nacional. Como é do conhecimento de todos, trabalhamos em três vertentes, na do sistema de pessoal, na do sistema de educação e cultura e na do sistema operacional de preparo e emprego. Por meio da Operação Apolo, o chefe do Departamento Geral de Pessoal e sua equipe implementaram inúmeros procedimentos de enfrentamento ao novo coronavírus, visando desacelerar a sua transmissão, evitar surtos e aumentar a força de trabalho dos incansáveis militares e serviços de saúde, os nossos combatentes da linha de frente. Ampliamos as nossas capacidades de atendimento e de internação hospitalar, adquirimos equipamentos e aumentamos a nossa produção e compra de medicamentos. O Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército aumentou significativamente a produção de cloroquina e de álcool gel e distribuímos para as nossas organizações militares de saúde, colocando-os à disposição dos médicos e pacientes. Com orgulho, informo que essa pronta resposta já recuperou milhares de integrantes da nossa família Verde Olivo. Infelizmente, nessa guerra contra o inimigo invisível, perdemos alguns militares da nossa força e seus entes queridos. Nessa oportunidade, expressamos as nossas condolências às famílias enlutadas. Mas o Exército Brasileiro tem que seguir adiante. E com fé em nossa missão, redobramos a nossa coragem e o compromisso de trabalharmos juntos para salvar vidas. Atento à situação vivenciada em cada guarnição militar do país, o DGP tem deslocado equipes de saúde de várias regiões para hospitais da região amazônica, com o objetivo de aumentar o atendimento de saúde à população local, em especial aos grupos indígenas. Em relação à área de ensino, o Departamento de Educação e Cultura do Exército adotou todas as medidas profiláticas para dar segurança à continuidade das atividades previstas, tais como a realização de testes junto aos alunos e cadetes e a adequação da rotina escolar, incluindo a adaptação de salas de aula, refeitórios e alojamentos. Sendo militares, esses estudantes também fazem parte do esforço da Força Terrestre no combate ao novo coronavírus. Assim, o Exército Brasileiro não interrompeu as suas atividades nas escolas de formação, aperfeiçoamento e de altos estudos, tanto para oficiais como para praças. Quanto ao sistema Colégio Militar do Brasil, em conformidade às normas locais, mantivemos o ensino por meio do ambiente virtual de aprendizagem, mas já iniciamos o processo de retorno às aulas presenciais, começando pelo Colégio Militar de Manaus. Podemos mencionar ainda que na área de Ciência e Tecnologia, cooperamos no monitoramento do Covid-19 por meio de sistemas de informações geográficas para uso na gestão de saúde. Em que pese todos esses novos desafios, permanecemos atentos à nossa missão de defesa da pátria. Por meio do Comando de Operações Terrestres, intensificamos a capacitação de mais de 80 mil novos soldados de Caxias e adestramos nossas tropas para o emprego nas diversas situações. Dessa forma, mantemos a capacidade operativa da Força Terrestre, que nos permite atuar com presteza em centenas de operações, tais como a Operação Acolhida e a Operação Pipa, com destaque também para a Operação Verde Brasil, coordenada pela Vice-Presidência e conduzida pelo Ministério da Defesa. Prosseguimos também com a nossa engenharia as obras de cooperação, ajudando a melhorar a infraestrutura do nosso país. Afim de cooperar nas ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais e preservar a Amazônia brasileira, nossas tropas estão atuando nos estados do Acre, Amazônia, Mato Grosso, Pará e Rondônia, em coordenação com diversas agências e órgãos de fiscalização e segurança pública, através da Operação Verde Brasil II. Desde 11 de maio, a Força Terrestre está empregando permanentemente mais de 2 mil militares em ações diretas no terreno, com seus meios terrestres, aéreos e fluviais, juntamente com a Marinha e a Força Aérea. Até o momento, já foram apreendidos milhares de metros cúbicos de madeira, além de centenas de máquinas, escavadeiras, caminhões, embarcações, motosserras e armamentos. Diversas prisões foram efetuadas e milhões em multas já foram aplicadas. Como resultado do esforço do governo federal e das Forças Armadas, houve uma redução de cerca de 23% nos incêndios na Amazônia nos primeiros meses do ano, em comparação com o ano de 2019. Só para compararmos, na Europa houve um aumento de mais de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. É o braço forte, mão amiga, na defesa do meio ambiente. No tocante ao emprego, ao combate ao coronavírus, o Exército Brasileiro, sempre presente, está empregando tropas subordinadas dos seus oito comandos militares de área, atuando de norte a sul e de leste a oeste, devidamente integrado ao esforço da nação na Operação Covid-19, coordenada pelo Ministério da Defesa e, ombro a ombro, com as Forças Irmãs. Diariamente, em média, são empregados cerca de 34 mil militares das Forças Armadas, dos quais 28 mil do Exército Brasileiro. Nesse período, já realizamos mais de 45 mil ações em centenas de localidades, entre as quais destacam-se controle da fraixa de fronteira, o apoio a órgãos de saúde e a campanha de vacinação, campanhas de conscientização, ações de apoio logístico e produção de equipamentos de proteção individual, apoio à repatriação de brasileiros, montagem e segurança de instalações, transporte e distribuição de cestas básicas e medicamentos de agasalhos. Por todo o Brasil, em consonância com a nossa campanha anual Ajudar Está no Nosso Sangue, até o momento, cerca de 22 mil militares realizaram esse belo ato humanitário e ajudaram hemocentros de todo o país a regular seus estoques. Com a experiência da nossa tropa, especializada em defesa química, biológica, radiológica e nuclear, desinfetamos diversos locais públicos de grande circulação, além de hospitais e unidades prisionais por todo o Brasil. Adicionalmente, capacitamos nosso pessoal e centenas de profissionais das mais diversas instituições nas técnicas de descontaminação. Complementarmente, desde o início da operação, por meio do hot site no Portal do Exército e de produtos audiovisuais específicos, ampliamos as informações de prevenção e de esclarecimento, não só à família militar, como também à população em geral. É assim que o nosso Exército Brasileiro tem trabalhado pela nossa nação. Gostaria de terminar com uma mensagem de fé, coragem e otimismo. Fé na capacidade do nosso soldado, na sua vontade de cumprimento da missão. Coragem para enfrentar esse desafio e suplementar os obstáculos. E otimismo, na certeza que estamos ajudando a salvar inúmeras vidas de brasileiros. Prossigamos na nossa missão. Estamos e estaremos sempre juntos. Lutaremos sem temor. Tchau, tchau. 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 Tchau.